Olá, Vimitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal e eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e eu espero de coração que todos vocês realizem os seus sonhos, tá bom? Talvez nesse 2023 tenha sido dificuldade para vocês, talvez em algumas áreas da vida de vocês, não sei se na família, vida financeira, vida amorosa, saúde até, não sei, mas espero que nesse ano de 2024 cada um de vocês realize aquilo que vocês têm de projeto, de sonho na vida de vocês, na família de vocês, enfim, que Papai do Céu possa ser com todos vocês, tá bom? Tamo junto, aguardem mais vídeos e novidades em 2024, até a próxima e valeu! Salve, Vimitos Beleza! E não, eu não sou o Alexandre, eu sou o João Gabriel, mais conhecido como João Tu, eu sou um dos administradores do canal do Alexandre na área e nós da equipe de administração não viemos falar aqui, mandar aqui um feliz ano novo para cada um de vocês, mitos, que estão assistindo esse vídeo, inclusive para os membros que estão aparecendo aqui na tela. E que Deus abençoe vocês nessa jornada de 2024 e vamos tentar fazer esse ano ser incrível, porque, cara, pelo amor de Deus, 2023, eu confesso que foi um ano bem turbulento para mim, sinceramente. Salve, Vimitos Beleza! Eu sou o André Lima, eu faço parte da equipe de administração aqui do canal do Alejo, juntamente com o João. Eu queria gravar esse vídeo rápido para desejar para todos vocês um excelente 2024. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam realizar todas as metas que vocês têm planejado aí para o ano de vocês, tá? Caso esse ano não tenha sido tão bom, né, como às vezes acontece, da gente acabar planejando e não sair tão bem, eu mesmo tive algumas metas esse ano que infelizmente não pude cumprir, mas o importante é que vocês tenham uma nova oportunidade, o novo ano se inicia, é tudo novo, para que vocês possam correr atrás dos objetivos de vocês, tá? O importante é ter consistência e nunca desistir. Então, em 2024 é um ano bem promissor para o canal, inclusive, a gente tem algumas novidades para serem anunciadas nos próximos dias, tá? É uma nova fase do Alejo e eu acredito que vocês vão gostar bastante desses novos conteúdos que estão por vir, tá? Muito obrigado a todos pela audiência desse ano, a equipe agradece a todos vocês, tá? É isso. Muito obrigado a todos e até o ano que vem. Obrigado.